Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui da STTV Live, o canal do YouTube da Sociedade dos Traders. Temos conteúdo aqui pra vocês de segunda a sexta-feira. Segunda-feira a gente mostra a nossa transmissão, a gente coloca uma gravação da nossa transmissão da STTV Live pra você entender como a gente opera. Na terça, conteúdo com o Pedro, quarta Letícia, quinta Luciana e sexta comigo, Fred Carvalho. Muito prazer, sou o CEO, sou o mentor da galera aqui da Sociedade dos Traders. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui gratuito pra te ajudar a ser um trader de sucesso. E o tema de hoje é um salário por dia. Isso é possível no day trade? Será que é possível a gente fazer isso? Ganhar um salário por dia. Então, quando a gente entra pra operar, a gente não entra pra perder dinheiro, a gente não entra pra ganhar pouco dinheiro. Todo mundo entra nessa profissão pra ganhar muito dinheiro, pra ficar rico, pra ficar bem de vida, pra viver disso. É um negócio que a gente faz, que eu faço há muitos anos e amo. Não trocaria minha profissão de trader por nenhuma outra profissão, por nenhum salário que fosse oferecido. Não só pelo ganho que a gente tem, mas também porque é um negócio que eu amo fazer. Estar aqui operando todos os dias, de manhã, de tarde, quando eu posso, é o meu prazer, é a minha vida. Então, vale a pena o esforço que você tem agora. Se você não conhece a profissão de trader, conheça. E eu quero falar um pouquinho sobre essa sensação, sobre esse modelo aqui pra vocês. Pra quem não conhece, é um negócio que não é tão simples assim, não é fácil como qualquer outra profissão, mas quando a gente consegue, é fantástico. Antes da gente começar, queria pedir pra você curtir esse vídeo, pra você encaminhar pra alguma pessoa que vai achar esse conteúdo legal também e fazer a inscrição aqui na nossa página pra ser avisado todas as vezes que a gente colocar vídeo novo aqui no nosso canal. Vamos lá pro conteúdo agora? Então vai lá, antes de eu começar, faça isso que eu te pedi, por favor, que isso nos ajuda e muito. Então já falei que meu nome é Fred Carvalho. Se a gente for pensar na profissão de trader, vamos falar dos prós. O que é que tem de bom da profissão de trader? Primeira coisa, liberdade. Todo mundo, quase todo mundo entra nessa profissão por causa da liberdade. Por quê? Realmente a gente tem um potencial infinito de ganho. Ah Fred, tem muita gente que quebra a conta, que fale. Beleza, eu sei que isso acontece, mas o potencial é infinito quando a gente começa a ganhar dinheiro. A gente pode começar ganhando pouco, mas o mercado tá ali pra gente ganhar o que a gente quiser. Número dois, você é seu próprio chefe. Então você faz seu salário, você faz seu horário, você trabalha da forma que você quiser. Eu trabalhei em casa de pijama há muitos anos, foi bom por um tempo, depois eu fiquei depressivo, porque eu fiquei sozinho demais. E hoje a gente tá aqui na sociedade dos traders, mas você é seu próprio chefe. Nenhum dia é igual ao outro, isso aqui é muito bom. Todo dia é um desafio diferente, é algo diferente que tá acontecendo. A gente que faz leitura de fluxo, cara, é legal demais. Pra quem gosta de jogo, é um jogo que tá ali, um quebra-cabeça que tá ali pra você olhar e tentar decifrar tudo que tá acontecendo e fazer dinheiro com isso. Então pra mim isso é fascinante, eu amo assim, de paixão, é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Necessidade de evolução constante, que eu também amo, tem que tá se conhecendo, pensando em como melhorar, em como melhorar a mente, como melhorar o operacional. Entender do mercado, tá perto das pessoas certas, então eu adoro isso. Liberdade de independência, então liberdade de trabalhar onde você quiser, da forma que você quiser, com o dinheiro que você quiser. Só precisa ter um computador e uma internet boa, você trabalha de qualquer lugar do mundo. Isso pra mim é lindo, é lindo. Você pode pegar e ir pra qualquer lugar que as coisas vão funcionar. Quero ser um cara que viaja o mundo inteiro, uma pessoa itinerante, quero ter liberdade. É um computador, internet boa, óbvio. Depois que estiver consistente, né, que aprenderam a profissão e vão pra cima, que isso aqui é a coisa mais linda que tem. Sem burocracia, então não tem burocracia de empresa, já que a gente é uma empresa na sociedade dos treinos, eu sei o quanto isso é difícil. Sem funcionários, sem patrão, né, então não tem ninguém pra mandar você fazer as coisas. Isso é bom, mas por um lado a liberdade é ruim, porque tem gente que precisa de guia, né, então estejam preparados pra conviver com a liberdade. Liberdade absoluta, então é liberdade absoluta, ela não quer trabalhar. Beleza, se você não quiser trabalhar todo dia, você não vai ter dinheiro, né, você não vai receber o seu salário no final do mês. Investimento financeiro baixo comparado ao possível retorno. Então, se a gente for pensar em abrir uma empresa, hoje no Brasil dificilmente você abre uma empresa com pouco capital. Você precisa ter capital de giro, você precisa investir em estrutura, investir em funcionário. E no trade não, você não precisa ter tanto dinheiro na conta, às vezes com 3, 5 mil reais você começa a trabalhar e consegue fazer isso virar um negócio. Então, realmente o investimento é baixo frente ao investimento que a gente tem que ter pra abrir empresas. Fred, e os contras, cara? Tem coisa ruim? Tem demais. Tem muita coisa ruim também como qualquer profissão. risco de grandes perdas. Então, esse aqui é o mais difícil, é a primeira coisa que você que está entrando pra esse mercado tem que se proteger contra as grandes perdas. Então, você ser seu próprio chefe é bom, mas se você for um chefe ruim, você está ferrado. Porque não tem ninguém ali pra te controlar. Então, tem a coisa, a parte boa e a parte ruim. Por isso que a gente tem que realmente treinar bem antes de arriscar muito dinheiro nesse mercado. Início difícil, requer experiência. Isso é muito complicado pra entrar na cabeça das pessoas. Todo mundo vai no Instagram e olha aquele monte de trader ganhando dinheiro e fala, cara, eu quero ser isso amanhã. Não é tão simples assim, né? Eu tenho 15 anos de mercado. Letícia já tem 3, João Pedro 3, Luciano 3, Lessandro 3. Então, todos os melhores traders da empresa aqui, da sociedade dos traders, já tem um certo tempo de mercado. Então, não pense que você vai conseguir chegar no nível deles em 1 mês, em 15 dias, em 2 meses. Então, se prepare pra uma corrida um pouco mais longa, uma maratona, não é um sprint ali de 100 metros rasos. Disciplina e paciência são essenciais. Então, isso aqui deve ser muito trabalhado, muito trabalhado, mas muito mesmo. Não existe trader consistente, sem disciplina, sem ter paciência, tá? O que é pior de tudo, não tem dinheiro garantido. É incerto. Então, eu não sei o quanto eu vou ganhar no final do mês. Eu já tenho a previsibilidade do que eu ganho, do mínimo que eu ganho quando o mês é ruim, do máximo que eu ganho quando o mês é bom. Eu tento também sempre ganhar mais todos os meses, tento bolar mecanismos, aumentar minha meta diária, mas não tem como o Fred, com 15 anos de mercado, chegar e falar, eu quero ganhar 300 mil reais todos os meses. Porque não depende só de mim, depende das circunstâncias do mercado. Quer dizer que a gente tem que ficar acomodado e aceitar um certo patamar o resto da vida. Não é isso que eu tô falando, mas não tem como eu ter previsão do que eu vou ganhar no final do mês. Principalmente pra quem tá começando. Então, a gente tem que estar acostumado, tem que estar preparado a ralar pra caramba, ralar muito e às vezes chegar no final do mês e não ganhar nada. E não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso. Então, tem que encarar isso como um estágio. Pô, eu sou um estagiário, vou ali pra aprender, estagiário que não recebe nada. Vou colar nesse mercado aqui, vou aprender o que tá acontecendo, até eu ir me graduando e ficando melhor. Outra conta, você precisa ter capital pra fazer dinheiro. A não ser que você trabalhe numa mesa proprietária, igual a sociedade dos treinos, você precisa ter o dinheiro pra você transformar em dinheiro, esse é o capital de giro. Então, tem os contras, sendo que o principal é o primeiro, que é o risco de grandes perdas. Então, não arrisque seu suado dinheirinho sem ter absoluta certeza do que você está fazendo no mercado. Ok? E aí? Sobre o tema da aula de hoje. Será que é possível ganhar dinheiro todos os dias? E eu vou te falar a verdade de coração. Não é possível. Quem faz isso são as pessoas que arriscam muito pra fazer isso acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço traders que ganham períodos longos todos os dias, mas cometendo e correndo riscos desnecessários pra isso acontecer. O que é risco desnecessário? Não aceitando perder, aceitando estopes muito longos, esperando a operação voltar. Então, não faça isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente entra na bolsa é aprender a perder. Então, é normal ter dias de perda. É comum na vida do trader a gente ter dias de perda. Não forcem a barra pra ganhar dinheiro todos os dias, pra acertar todas as operações. É um caminho horrível que vai fazer vocês perderem muito dinheiro em um dia. Não sei se você já ouviu falar daquele cara que ganha, 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 e no dia que perde, perde todo o dinheiro. Não precisa ser assim. Agora, é totalmente possível ganhar dinheiro todos os meses. Hoje eu tenho uma sequência. Cara, eu perdi essa conta. Tô até com raio de um mês. Depois eu tenho que refazer essa conta. Mas eu acho que eu tenho mais de 60 meses consecutivos de ganho. Então, tem trader aqui que tem 30, 35, 20, acho que 35. Será que chega a 35? Acho que não. Mas pelo menos 30 meses eu acho que tem trader. Provavelmente o LeSanto tenha 30 meses de ganho seguido. O João Pedro tem, que são os que começaram. A Letícia tem. Então, é sim possível ganhar dinheiro todos os meses. Fred, como vocês fazem isso? Sabendo perder pouco nos dias ruins. E aproveitando os dias bons pra fazer dinheiro. E aí, quando você chega no final do mês, você tem sim um salário diário. Porque você tem uma média de dinheiro que você ganha todos os dias. Mas não tente ganhar um valor todos os dias a qualquer custo. Isso vai fazer vocês perderem muito dinheiro em dias específicos e talvez tirarem vocês do mercado. Não quebrem as suas contas. Por que eu falo isso? Existem as fases do trader. Eu sempre gosto de trazer isso nessas aulas. Que a primeira fase é perder pouco. A segunda fase é empatar. A terceira fase é ganhar pouco. A quarta fase é dar conta de viver de trade. Pagar todas as suas contas com o mercado. É lindo isso, gente. Quando chega nessa fase, você fala assim, cara, eu faço um negócio que eu amo. Que é super difícil. Que pouca gente dá conta. E eu pago todas as minhas contas. E aí, depois que vocês vão pensar em ficar ricos. Então, não tentem queimar essas etapas. Essas etapas têm que ser seguidas passo a passo. Então, tem gente que entra na fase que tem que acertar, perder pouco. Tem que aprender a perder pouco. E já quer ficar rico. E aí, força a barra para tentar ficar rico e perde muito. Então, não chega nem na segunda fase, que é a fase de empatar. A grande maioria das pessoas faz isso. Então, vão com calma. Que se dêem tempo para aprender. Conclusão. Não se iluda. Ganhar todos os dias não é possível no longo prazo. Você pode ter uma sequência de dias vencedores. Eu já tive várias sequências de vários dias vencedores batendo meta. Mas sem forçar a barra. No dia que eu estou mal, e a gente é ser humano, sempre vai ter um dia que a gente vai estar mal. A gente vai estar com a cabeça ruim. Com a nossa técnica que não vai funcionar no mercado. Que a gente vai fazer besteira. E aí, nesse dia, se você forçar a barra, você vai se machucar. E muito. Vai perder muito dinheiro. Então, de novo. Segundo item. Não força a barra. Aceite perder. Então, no dia que você está mal, que o mercado não está bom. Ah, estou perdendo um pouquinho aqui. Ou se não chegou na minha meta de limite de perda diária. Vou parar. Amanhã tem mais. Amanhã pode ser bom. Já aconteceu muito isso. Um dia ruim, difícil de mercado. E no outro dia, um dia espetacular. Então, não se arrisque nos dias que você ou o mercado não estão bem. Imagine que ganhará um salário todo mês. Então, não pense em dia após dia. Pense no final do mês. Eu quero chegar no final do mês ganhando dinheiro. Não é ganhar dinheiro todos os dias. Porque isso é muito difícil. É praticamente impossível. Não ferre com o seu dia em uma operação só. Aprenda a perder. Aprenda a perder. Faz parte do jogo. Não destrua o seu mês em um dia só. Saiba parar em um limite de perda diário. Esse é o ponto que derruba a maioria das pessoas. Ganha, 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 ganha. Na hora que vem um dia de perda, destrói. Porque a gente não sabe, não gosta de perder. É possível sim ser consistente no médio prazo. Então, poxa, Fred. Cara, você ganha dinheiro. Você faz day trade. Leitura de fluxo em ações. É lindo. Eu estou começando agora. Agora que eu estou começando a entender o que está acontecendo aqui no Times in 3. No Book of Offers. Eu não estou conseguindo. É assim, gente. É passo a passo. Eu não cheguei no nível que eu estou aqui de um dia para o outro. Eu ralei para caramba. Estudei muito. Fiz replay de mercado. Conversei com traders. Então, se preparem para isso. Aceitem com paciência. Que é um processo mais demorado. Não tentem ter resultados imediatos. Tenham bons mentores. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente tem a STTV Live para vocês verem como a gente opera. A gente tem treinamento que é o meta para mostrar tudo o que a gente faz no dia a dia. A base das nossas operações. Mas não é isso. Não é só o nosso apoio que vai fazer vocês traders bons. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Isso leva um tempo. Isso leva a ter a cabeça preparada para esperar o tempo que for necessário. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aqui no Instagram. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora. Por favor. Isso nos ajuda muito. A gente faz esse trabalho aqui de coração para ajudar você também a se transformar em um trader consistente. E aí temos também Instagram. Arroba Sociedades dos Traders. Arroba Fred Carvalho com dois R's. Arroba Luciano Bittencourt com dois R's. Arroba Letícia Gouveia. Arroba João Pedro RCS. São os apresentadores da STTV Live. Estamos aqui para convidá-los a entrar em um processo de consistência mais tranquilo que através da leitura de fluxo de ações. Obrigado pela confiança. Desejo para você um excelente final de semana. Você vai assistir essa aula provavelmente numa sexta-feira, que é o dia que ela vai ser liberada. Qualquer dúvida, converse com a gente no direct e pelo Instagram. A gente responde todo mundo com muito carinho. E te vejo na próxima aula. Muito obrigado.